Fala comunidade, tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente. Caso tu não me conheça, meu nome é Nathan Severo e esse é Underground Crypto. Nesse vídeo eu vou trazer um projeto no qual eu estou bastante otimista, é um projeto que possui ótimas características e eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. Então fica até o final do vídeo e você vai entender o porquê esse meu otimismo é bastante racional. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre o mercado de lançamentos, sobre as fases de pré-lançamento, garimpar, procurar bons projetos com bons potenciais de retorno e não é inscrito no canal, considere se inscrever. O projeto que eu trago hoje é a Flash Technologies, que está lançando o token Flash 3.0. Em suma, a Flash Technologies é um ecossistema de aplicações cripto. Esse ecossistema possui sete aplicações, dentre elas a Flash Transfer, a DexFlash, a carteira Flash, que é a Flash Wallet, o stagueamento da Flash, que é a staking do token Flash, a Dead Wallet, que é uma ação pioneira na carteira Flash, a Flash Pay, que é o método de pagamento da Flash Technologies, a auditoria Flash e a Flash Loudpad. Mas calma, que eu vou estar explicando cada uma dessas aplicações nesse vídeo. E é muito importante que você fique até o final para entender o porquê esse projeto possui um grande potencial. Então vamos começar pela Flash Transfer. Mas o que é a Flash Transfer? O que essa aplicação traz para o mercado? Em resumo, a Flash Transfer traz a possibilidade de fazer um swap da maioria das moedas fiduciárias do nosso mundo para as principais criptomoedas do mercado. Então, a Flash Transfer traz muitos países diferentes, muitas moedas globais diferentes e traz a possibilidade de fazermos swap dessas moedas globais para as principais criptomoedas do mercado. E não só isso. Além dessa aplicação pioneira que a Flash Transfer traz para o mercado cripto, existe um ponto interessante. A Flash Transfer possui uma parceria oficial com a Binance, uma parceria on-ramp. Isso quer dizer que quem faz a integração de pagamentos da Flash Transfer é a própria Binance. Isso é muito bom, pois nós conseguiremos logar a nossa conta da Binance diretamente aqui na aplicação da Flash Transfer. Assim como nós conseguiremos conectar a própria Flash Wallet, a MetaMask e a Trust Wallet, nós conseguiremos conectar diretamente a nossa conta da Binance. E isso é muito bom, pois a Binance é a corretora cripto mais utilizada no mundo. Então, quando existe essa possibilidade de conectar a nossa carteira da Binance com a própria aplicação da Flash Transfer, é muito bom, porque isso torna mais fácil o acesso das pessoas a essa aplicação, fora a confiabilidade que a Binance traz para o mercado. Então, isso é um ponto muito interessante e é um dos pontos que me deixa bastante otimista para o projeto. Dando sequência, agora nós estamos na Flash Dex, que é a Dex da Flash Technologies. Mas o que faz a Flash Dex? Como ela mesmo está nos dizendo aqui na tela, ela faz swap e bridge. Isso quer dizer que a Flash Dex faz swaps, faz trocas de tokens diferentes, de blockchains diferentes. Isso é muito bom, porque isso nos mostra uma aplicação de interoperabilidade da Flash Technologies, o que obviamente é um ponto positivo e mais um ponto que me deixa bastante otimista com esse projeto. Seguindo, aqui estamos na Flash Wallet. Sim, assim como existe a Metamask e a Trust Wallet, agora haverá a Flash Wallet, a carteira de segurança da própria Flash Technologies. Porém, tem um ponto interessante em que esse aplicativo não servirá apenas para guardar os nossos tokens. Dentro do aplicativo da carteira da Flash, será possível acompanhar o trabalho de staking que faremos com os próprios tokens da Flash, assim como teremos acesso à própria Flash Transfer, através da carteira, da wallet da Flash Technologies. Isso é um ponto muito interessante, porque traz mais opções, mais ações para dentro dessa carteira. A Flash Wallet será disponível para download na Google Play e na App Store. Outro ponto muito interessante, que me deixa bastante otimista com o projeto da Flash, é a opção da Dead Wallet. E o que é a Dead Wallet? A Dead Wallet é uma opção em que a carteira te dá, em que você pode definir um período em que você vai transferir os tokens automaticamente da sua carteira da Flash para qualquer outra carteira de algum familiar ou de algum amigo, enfim. Por quê? Porque no mercado cripto, nós sabemos de algumas histórias em que alguns investidores vieram a falecer, infelizmente, e levaram seus tokens junto, porque apenas eles sabiam da senha. E a Flash Wallet, junto com a Dead Wallet, que é uma aplicação da carteira, está vendo resolver esse problema, trazendo uma solução, que é, agora eu consigo botar ali, por exemplo, daqui a 30 anos, eu quero que meus tokens saiam dessa carteira e vão para outra carteira, seja essa carteira da minha família, de um amigo meu. Então a Flash Wallet vai trazer essa opção, que é a Dead Wallet, resolvendo esse problema aí no mercado. Isso aí me chamou bastante atenção, com certeza é muito interessante e é um dos pontos que mais me deixa otimista, que realmente eu achei bem legal essa aplicação. Agora aqui nós temos a plataforma de staking da Flash. Sim, é uma aplicação dentro desse ecossistema. Um ecossistema completo de cripto, obviamente não poderia faltar uma plataforma de staking. Basicamente, o staking, para quem não sabe, é uma plataforma onde nós conseguimos trancar os nossos tokens para gerar liquidez para o mercado e em volta nós recebemos um retorno, um incentivo para isso, financeiro, obviamente. Então aqui a gente tem a plataforma bem bonita aqui da Flash Technologies, que não podia faltar dentro desse ecossistema, obviamente. Então é mais uma forma aí de poder estar fazendo uma renda passiva junto ao staking da Flash. Bem interessante. Então aqui nós estamos na Flash Payment. Mas o que é a Flash Payment? A Flash Payment, em suma, ela faz a ponte de compradores e vendedores, porém ela transcende o mundo cripto. Ela não faz a ponte de compra e venda apenas de NFTs e coisas digitais. Ela também vai para o mundo off-chain, o mundo real. Nós também conseguimos fazer essa ponte para mercadorias e serviços do mundo off-chain, o que é muito interessante. Traz uma perspectiva de grandeza para o projeto. E é mais um ponto bastante positivo e que me deixa bastante otimista com o projeto da Flash. Dando sequência, agora nós temos a Flash Launch, que é a loudpad da Flash. Você deve conhecer a Pink Sale, que é uma plataforma onde lançam novos tokens, onde são feitas pré-vendas, enfim. A Flash Loudpad é como se fosse a Pink Sale da Flash Technologies. Então sim, dentro desse ecossistema da Flash Technologies, de Flash Payment, Flash Wallet, Flash Transfer, Flash Dex, também terá a Flash Launch, que é a loudpad da Flash. Então tokens farão pré-venda dentro dessa loudpad, tokens farão lançamentos dentro dessa loudpad, o que é muito interessante, que é mais uma aplicação que agrega dentro desse guarda-chuva de ecossistema da Flash Technologies. Dentre essas aplicações, por último, mas não menos importante, nós temos a Flash Audit, que é a auditoria da Flash. Sim, isso significa que uma equipe da Flash irá auditar, irá conferir, fiscalizar contratos de projetos já lançados ou que irão lançar. Então, provavelmente, os projetos que serão lançados na loudpad da Flash Technologies serão auditados pela própria Flash Auditoria. Assim como outros tokens de outras loudpads também poderão aderir ao serviço de auditoria da Flash e assim ter o selo ali da Flash Audit. O que é muito interessante, que é mais uma aplicação dentro desse guarda-chuva de ecossistema cripto da Flash Technologies. Bem legal, bem interessante e soma bastante com as outras aplicações. Nós acabamos de falar do ecossistema da Flash, de todas as aplicações que tem embaixo desse ecossistema. Agora vamos falar um pouquinho do marketing que a Flash está fazendo. Aqui, a gente consegue perceber de cara que a Flash tem uma matéria no site oficial da TrendView, na aba de notícias da TrendView. Isso é muito bom, isso traz uma seriedade e é um marketing certeiro, não um marketing pulverizado, jogando para todos os lados. São marketing certeiros, em canais de notícias populares, bastante conhecidos, bastante hypados. Está aqui uma matéria da Flash Technologies no site oficial da TrendView. Se não botarmos aqui para o lado, a gente vê a mesma matéria, porém, no site oficial da Bloomberg, que é um dos portais de notícias econômicas mais famosos do mundo. Isso é muito bom, isso traz muita seriedade para o projeto. Aqui a gente tem uma matéria da Flash Technologies também na Cointelegraph da França. Para quem não sabe, o projeto é francês, mas ele está assediado em Dubai, a capital cripto, o que é mais um ponto positivo para a Flash Technologies. E não só isso, eles também têm uma matéria na Binance Feed, no próprio site da Binance.com, na aba Discover, que é uma aba onde aparecem novas inovações, novos tokens, novos projetos, e tem a Flash Technologies aqui, com o Terry Jr. fazendo essa ponte. Terry Jr. é um grande marqueteiro credenciado pela Binance para trazer novos projetos para essa aba de Discover do Binance Feed. Então, sim, tem uma matéria da Flash Technologies também aqui no site da Binance, o que é muito interessante, assim como no próprio Yahoo Finance também. Mas, combinamos, Bloomberg, Trending View, Binance Feed, cara, isso é diferenciado, tá? Isso é diferenciado. É muito bom, traz uma perspectiva de seriedade e de grandeza para o projeto, se somando com tudo o que já falamos aqui no vídeo anteriormente, tá? Então, essa parte de marketing está bem interessante, isso demonstra que a equipe está investindo, sim, no projeto, está investindo tempo, está investindo capital, e isso é muito bom, tá? Eu estou com uma perspectiva de grandeza para esse projeto. Muito interessante, está bem legal, e eu estou bastante otimista para esse lançamento. Outro ponto que eu acho interessante nós comentarmos aqui, é que é uma equipe pública, né? É uma equipe relativamente grande, e é uma equipe pública. Nós conseguimos acessar o LinkedIn e o Twitter dos principais envolvidos com o projeto da Flash Technologies, né? Que é bem interessante, isso traz mais confiabilidade para o projeto. Como se tudo que eu falei nesse vídeo não bastasse, nós ainda temos a cereja do bolo, que é a auditoria da Certique. Sim, o Flash 3.0 nem foi lançado ainda, e já está sendo auditado pela Certique. O que é muito bom, é mais um ponto muito otimista, e que torna muito realista a minha expectativa otimista com esse projeto, com esse lançamento, e de fato, eu estou com uma perspectiva de grandeza para esse projeto da Flash Technologies. Mais um ponto muito positivo aí para o projeto. Tá bom, agora que nós já entendemos a Flash, entendemos seu ecossistema, as suas aplicações, vimos o marketing da Flash, entendemos que a Flash é um projeto que nós devemos dar o mínimo de atenção por conta de suas características diferenciadas, ok? Mas caso eu queira participar desse projeto, queira entrar nesse projeto, ele já foi lançado? Em qual fase de pré-lançamento está? Então, a Flash Technologies está lançando o token Flash 3.0. O Flash 3.0 abriu uma pré-seio, e que ainda falta 6 dias e 4 horas para o encerramento dessa pré-venda. Então, caso tu queira participar dessa pré-venda, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde tu vai ser direcionado direto para essa mesma página que você está vendo aqui na Pixale. Dentro dessa página da Pixale, você vai ter acesso a outras informações do projeto, assim como as redes sociais do projeto. Porém, as redes sociais eu deixarei também aqui no link da descrição desse vídeo, ok? Assim você tem um direcionamento mais rápido, caso queira. Beleza? Outra coisa, por último e não menos importante, que eu gostaria de mostrar aqui da Flash. Eu estava dando uma olhada aqui na página da Flash, na Pixale, eu estava indo aqui para baixo, e eu encontrei aqui os tokenomics. Aqui está tokenmetrics, mas seria o tokenomics, num palavreado mais popular aqui da comunidade. E olha o que nós encontramos aqui. Binance. Então, aqui a gente vê que 1% dos tokenomics da Flash vai para Binance. Então, espera aí. Tem parceria de integração de pagamento com a Binance. E 1% do tokenomics vai para Binance. O que isso quer dizer? Não sei. Eu questionei o pessoal lá no grupo, e a equipe falou que, por questões contratuais, eles não podem dar essa informação ainda. Porém, isso já me ligou o alerta, e agora eu já estou mais em cima do projeto ainda. Isso me deixou muito otimista com o projeto. Porque 1% para Binance, cara, o que eu vou pensar? Enfim, deixo aí a critério de cada um. O que vocês acham que pode ser? Deixe aí nos comentários. O que pode ser esse 1% de tokenomics para Binance? Deixe aí nos comentários, que eu respondo todo mundo. E vamos para cima. Então, vamos chegando ao final de mais um vídeo. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos que acompanharam esse vídeo até o final. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimento, é apenas a minha ótica otimista perante a esse projeto. Gostaria de lembrar também que temos live todos os dias, de domingo a domingo, sempre após as 6 horas da noite, e sábados e domingos em horários alternativos. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, de venda privada, pré-venda, lançamento, pós-lançamento, acompanhar os lançamentos em live, garimpar, procurar bons projetos com bons potenciais de retorno, e não é inscrito no canal, considere se inscrever, que de alguma maneira eu vou estar conseguindo lhe agregar. Beleza? E se possível, deixar aquele like para ajudar o canal a crescer de uma maneira orgânica. Tamo junto, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Fui!